Águia Branca em frente aqui à Casa Polonesa. Águia Branca é uma comunidade que recebeu imigrantes poloneses no passado e hoje tem uma referência e uma preservação aqui de toda a cultura. Nós viemos aqui hoje para poder fazer investimentos fortes, mas especialmente colocar o SAMU para funcionar, o SAMU 192, em todos os municípios dessa região. Então agora nós já estamos em praticamente todos os municípios do estado, alcançando 97% da população capixaba atendida pelo SAMU. Mas além do SAMU, nessa região, que a gente começa a funcionar, então a partir deste momento nós tivemos aqui diversos investimentos, convênios com a Prefeitura para melhorar a vida de quem mora em Águia Branca e de quem mora na região noroeste. Um abraço, gente. Bom dia dos pais para todo mundo.